Olá, sou o professor Gilbert, aqui no canal Resistência Contemporânea. Estamos trabalhando uma série de vídeos com o título Lula Preso Político. Este é o vídeo 4. Estamos usando um texto do Walter Pomar, o historiador de São Paulo. Nos primeiros vídeos, nós explicamos várias coisas, entre elas, o que é um preso político. Mostramos que Lula é um preso político, não é um preso comum. E mostramos também que ele foi condenado em segunda instância. Então, segundo a Constituição, ele deveria estar respondendo em liberdade. E por que ele não está respondendo em liberdade? Porque a elite, tendo à frente o Lacan e o Bolsonaro e o Lacan e o Moro, não aguentariam cinco minutos do discurso democrático que Lula faria. Se a Constituição diz que Lula deveria estar solta, por qual motivo ele está preso? Então, isso eu já respondi, né? Lula está preso porque, por maioria de um voto, seis contra cinco, o Supremo Tribunal Federal autorizou que Lula fosse preso, mesmo que ele só tenha sido condenado em segunda instância. É a história, a velha história da justiça em nome da Casa Grande. O Supremo Tribunal Federal, em vários casos, mas nesse caso específico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, faz o papel de capitão do mato. O Supremo rasgou a Constituição. E olha que o Supremo existe fundamentalmente para defender a Constituição. Por qual motivo o Supremo Tribunal Federal autorizou a prisão de Lula? A maioria dos juízes do Supremo Tribunal Federal sofreu chantagem dos meios de comunicação, principalmente da Rede Globo, e do alto comando do Exército. Foram pressionados para que votassem contra o ex-presidente Lula, para que ele continuasse preso. Nós já explicamos aqui, no vídeo anterior, por que ele está preso. Mas é importante essa resposta aqui do Walter Pomar, para mostrar para o trabalhador, para mostrar para a trabalhadora e para a sociedade brasileira, que o Exército, o alto comando do Exército, se não todo ele, uma grande parte dele, tutelou a justiça brasileira, tutelou o Supremo Tribunal Federal. Tem, inclusive, um general lá dentro, como assessor do Toffoli, o presidente atual do SPF. Mas por que Lula foi condenado em segunda instância? Porque os desembargadores que fazem parte do 4º Tribunal Regional Federal aceitaram a sentença escrita pelo juiz de primeira instância, embora ela não trouxesse qualquer prova contra o Lula. Ele foi condenado, ele foi condenado por atos indeterminados. Se você pegar e entrar lá no TRF4 e ver o despacho do Moro, está lá, para qualquer bolsominio, para qualquer trabalhador, para qualquer trabalhadora ler. Diretamente lá. Você vai ler lá, no despacho dele, que o Lula, segundo o Moro, não tem ligações com a OAS, mas foi preso e condenado por atos indeterminados. Está escrito lá. Eles não têm prova contra Lula. O que eles têm é a grande imprensa ao lado deles, jogando na tua cabeça, trabalhador e trabalhadora, todo dia que Lula é culpado. Como eu falei no primeiro vídeo, eles editam, passam horas lá dentro de uma sala, lá no Projac, no Rio de Janeiro, produzindo as notícias, essas mentiras que são ditas para o trabalhador e para a trabalhadora, acreditarem realmente que Lula é um preso comum, que é corrupto e tem que ser preso. Então, no próximo vídeo, a gente continua. Um grande abraço e muito obrigado.